Bom dia companheiro Zé Silva, meu nome é Manuel Edson, sou técnico agrícola aqui de Arinos, da Secretaria de Agricultura, sou apoiador seu, eleitor, por tudo que você tem feito aqui pelo nosso município, apoiando os agricultores familiares, como você está vendo aqui, eu também sou um produtor agrícola, trabalho aqui com hortaliças e presto assistência técnica na zona rural e tem visto o seu trabalho, o seu empenho, ajudando aqui principalmente no abastecimento de água, que a gente tem sofrido tanto com essa seca e estou com você, sou eleitor seu e vamos lá, estamos juntos, Zé Silva, 7777, rumo à vitória!